Olá, estudantes da EJA, do estágio 5. Como é que vocês estão? Sou eu aqui de novo, né? A professora Simone. Sou professora de história de vocês e tô trazendo uma aula sobre tecnologias. Nessa aula, nós vamos conversar de muitos assuntos, vamos revisar e relembrar algumas coisas que nós estudamos ao longo desse ano de 2021, onde nós abordamos vários fatos da história em que essa temática da tecnologia é possível de estudar. Claro que há outros, mas a gente foi destacando alguns aqui ao longo desse ano letivo. Também vamos resolver algumas questões, né, de avaliações institucionais, como a prova do ENSEJA, por exemplo, para vocês verem como esses temas que nós estudamos ao longo do ano são cobrados de vocês e ajudar vocês nessa preparação, tá certo? Então a gente já começa relembrando os temas estudados no eixo tecnologias. A gente falou sobre o advento da revolução industrial no mundo, né? No século 18 e 19, o mundo passou por uma transformação técnica e tecnológica fantástica, né? A criação lá atrás, né, ainda no século 15, da imprensa, anos mais tarde, foi da origem às máquinas de tear e das máquinas de tear ao motor a vapor, o motor a combustão, a eletricidade, né? E tudo isso permitiu esse desenvolvimento técnico e social que a gente tem nos dias de hoje. Isso também alterou os modos de vida, né? Aquilo que a gente chama na história de divisão social do trabalho. Isso também foi alterado por conta dessa revolução industrial, ou seja, do aperfeiçoamento das técnicas e das tecnologias. Estudamos também a era Vargas, né? Que é um período da história brasileira que se inicia em 1930 e vai até 1945, né? O Getúlio Vargas é uma figura emblemática na nossa história. Ele, por exemplo, tem momentos de ser chamado de o pai dos pobres, né? Ou também de ditador, né? Tendo em vista o tipo de relação que ele foi estabelecendo com a política nacional, né? O governo dele é dividido em algumas fases para facilitar o seu estudo, né? Por ter sido um período muito longo da nossa história. E vale a pena destacar, era Vargas, nesses estudos sobre tecnologias, porque foi nesse período da nossa história que o Getúlio Vargas, ele promoveu, junto com seus co-religionários, o avanço industrial brasileiro, né? A partir da chegada de Vargas ao poder, a gente pode dizer, então, que o Brasil, ele passa de um país rural e agrário para um país urbano industrial. Nós vimos também e analisamos os principais fatos históricos da primeira metade do século XX, né? Dentre esses fatos históricos estão a ascensão do imperialismo europeu nessa tentativa das nações europeias de ocupar áreas de influência e a expansão capitalista, né? O que levou a uma crise em 1929, né? Sem precedentes na história, uma crise econômica que começa nos Estados Unidos, mas que acaba interferindo em outras localidades, inclusive aqui no Brasil, né? A chegada de Vargas ao poder, por exemplo, está relacionada a essa crise econômica de 1929. E nesse primeiro momento do século XX, o mundo vai ser assolado por duas grandes guerras, né? Entre 1914 e 1918, a gente vai ter a primeira grande guerra mundial. De um lado, a gente tem a tríplice aliança com a Inglaterra, a França e a Rússia. E do outro lado, a gente tem a tríplice entente com a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Hunga, né? Depois a Itália muda de lado, vem para o lado da tríplice aliança. Esse conflito se encerra em 1918, com um saldo aí de aproximadamente 20 milhões de mortos e, além disso, né? Uma pandemia, exatamente, lá em 1918, né? Uma das consequências da primeira grande guerra mundial é a pandemia de influenza, né? Uma gripe que durante muito tempo foi chamada de gripe espanhola, porque os primeiros casos dessa epidemia de gripe começam na Espanha, né? E, além da primeira guerra mundial, a gente teve também a segunda grande guerra mundial, né? A segunda grande guerra começa em 1939, quando as forças nazistas sobre a liderança de Hitler invadem a Polônia e finaliza em 1945 com a derrota do exército nazista e fascista pelas tropas aliadas, né? Assim como na primeira grande guerra formou-se dois blocos, na segunda grande guerra também, né? De um lado a gente tem o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado os aliados, né? Que estava a Inglaterra, a França e a União Soviética, depois entra os Estados Unidos. E o Brasil também vai participar dessa guerra, né? São guerras mundiais porque vão envolver vários países, mas digamos assim que as lideranças foram essas que trouxe aqui pra vocês. E isso resultou, né? Essa guerra, ela é como se fosse um resultado, por exemplo, da ascensão de regimes totalitários. E aí eu fiz um destaque pra vocês do nazismo e fascismo no mundo, né? E aí lembro que nessa aula, chamei a atenção de vocês que essas forças totalitaristas não estavam só na Itália e na Alemanha, né? A gente teve exemplos também de governos totalitários na Espanha, em Portugal, na Bélgica e outras nações, né? Inclusive o Getúlio Vargas, que era simpatizante dessas ideologias que a gente chama de extrema-direita. Então, aqui é um resumo básico, né? Desses conceitos que a gente estudou no eixo tecnologias. Para vocês perceberem como esses temas, né? São aplicados numa avaliação, eu trouxe algumas questões do Enseja de 2017, em que a gente vai treinar aqui esses assuntos. E vocês vão observar que eles são feitos de maneira integrada, certo? Não tem lá dizendo assim, ah, isso aqui é sobre a Segunda Guerra, isso aqui é sobre a Revolução Industrial, não. Ele vai pegar esse conhecimento que vocês têm, né? O avaliador desses assuntos e vai problematizar numa questão como essa que está sendo espelhada aí para vocês, né? Então, eu tenho aqui nessa prova essa imagem, né? Observem que são trabalhadores, pelas vestimentas deles, são homens simples, não é isso? E eles estão sentados aqui, ó, numa espécie de andame. Esse andame, se vocês repararem bem, está suspenso no ar, né? Então, à primeira vista dessa imagem, a gente pode imaginar aqui que são construtores, né? Esses trabalhadores são da área da construção, provavelmente estão construindo algum prédio, né? Pela altura em que eles estão, né? E aí, o que é que mais que a gente pode observar dessa imagem? Observem que tem muita fumaça aqui atrás, né? Não é só as nuvens, não, é uma coisa meio embaçada, assim, que a gente não consegue ver a cidade aqui embaixo da fotografia direito, né? Observem que esses trabalhadores também, eles não estão presos por uma corda, não tem nada aqui que segure eles, né? Se escorregar aí, corre o risco de cair. Então, dá mais ou menos para a gente uma ideia das condições de trabalhos na Nova York de 1932, de quando essa fotografia foi tirada. Então, agora que a gente analisou cada detalhe da fotografia, vamos ver a pergunta. A pergunta diz assim, a imagem demonstra um problema nas relações de trabalho que já foi comum no mundo todo. Esse problema está relacionado à ausência de... É algo que aconteceu no mundo do trabalho, certo? Inclusive, muito por conta da Revolução Industrial. E está faltando alguma coisa aí, nessa imagem. Sobretudo relacionado a esses trabalhadores. Vamos ver de novo a pergunta? Diz assim, a imagem demonstra um problema nas relações de trabalho que já foi comum no mundo todo. Esse problema está relacionado à ausência de... Letra A, recebimento de refeição. Letra B, pagamento de salário. Letra C, momentos de descanso. Ou a letra D, equipamentos de segurança. Equipamentos de segurança, não é isso, gente? Os famosos EPIs, né? Equipamento de proteção individual. Observe a altura em que esses trabalhadores se encontram. Caso algum deles escorregue aqui, não tem nada que proteja da queda. Então, portanto, fala desse tipo de condição de trabalho. Um trabalho seguro. Um trabalho em que as relações são dignas. Quando o trabalho oferece risco ao trabalhador, a gente costuma dizer na história que houve uma violação do direito do trabalhador. E a imagem, então, representa esse problema que durante um tempo esteve presente nas relações de trabalho. E fiquem atentos, porque essas coisas ainda acontecem, infelizmente, no século XXI. Vamos ver outra questão? Eu trouxe essa daqui, também de uma análise de imagens. Observe que ele tem a figura de número 1 que mostra a fabricação de automóveis em 1927. Então, observem aqui, vários homens apertando aí os parafusos, montando a carroceria dos carros. Então, assim, como se fosse... Como se fosse, não. Na verdade, isso aqui é uma linha de produção. E nessa linha de produção, observe que estão todos aqui enfileirados, e cada um aí montando uma parte desse quebra-cabeça que depois se tornaria um automóvel. Já na figura de número 2, a gente tem aqui, ó, fabricação de automóveis em 2012. A primeira coisa que se observa na segunda imagem é a ausência de pessoas. Bem diferente da imagem número 1, não é isso? Observem que é uma linha também de produção, uma linha de montagem, assim como na figura 1, de automóveis. Mas observem que aqui há uns braços mecanizados, uns braços robóticos, executando os mesmos serviços e os mesmos trabalhos que os trabalhadores humanos da imagem número 1. É um avanço tecnológico, as mudanças tecnológicas no mundo do trabalho. Dificilmente hoje, em uma grande empresa, a gente não vai ter aí esse fenômeno da robótica, da inteligência artificial, dos computadores nos processos de produção. E aí vem a pergunta. A pergunta, com certeza, é de algo relacionado a essas imagens e ao conhecimento que a gente tem sobre revolução industrial. Então, vamos lá. A pergunta diz assim, o fator responsável pela mudança no mundo do trabalho retratada nas imagens foi o ou a? Letra A, o aumento da renda da população? Letra B, a falta de operários com qualificação? Letra C, a elitização do consumo nas sociedades? Letra D, o desenvolvimento da tecnologia de produção? Letra D, o desenvolvimento da tecnologia de produção? A gente, então, vem aqui, ó, e marca letra D. Vamos ver mais questões sobre o tema tecnologias na história? Olha, essa outra imagem aqui, ela é bem complicada de entender qual é a proposta dela. Por quê? Olha, observem que aqui é um grande campo, certo? Nesse campo, não dá muito bem para a gente identificar qual é a produção, mas pela legenda da imagem, ó, a gente consegue identificar o que é que eles estão produzindo aí. É soja, não é? Está bem aqui a referência da imagem. E os tratores, então, né, fazendo aí o serviço da aragem. Consegui me localizar na imagem, né, identificar os principais elementos da imagem? Vamos à questão. Tem assim. No Brasil, a ampliação do uso da tecnologia agrícola, retratada na imagem, tem como consequência econômica A. Letra A, priorização do mercado interno. Letra B, a redução dos processos poluentes. Letra C, difusão de lavouras de policulturas. Ou letra D, a elevação do índice de produtividade. Gente, quando a Revolução Industrial começou no século XVIII e XIX, o objetivo era o aumento do lucro e da produção. E isso não mudou com o passar da história. A cada avanço técnico, a cada avanço tecnológico, o objetivo central é o aumento da produção, seja no campo ou na cidade. Então, quando esse tipo de tecnologia é aplicada ao setor do desenvolvimento agrícola ou ao setor de desenvolvimento da pecuária, o objetivo sempre vai ser o aumento do índice de produtividade. Certo? Então, no caso do Brasil, a ampliação do uso de tecnologia agrícola, que é retratado nessa imagem, tem como consequência econômica a elevação do índice de produtividade. Aí vocês vão perguntar assim, professora, por que não podem ser as outras? Bom, na imagem não tem nenhuma referência que a gente possa falar que a prioridade é o mercado interno. Normalmente, nas relações econômicas de produção desse tipo, quando se faz o investimento em tecnologia, o objetivo maior é o alcance de mercados cada vez maiores, seja o mercado nacional ou internacional. Redução de poluentes. Por que não pode ser essa opção? Ao colocar esse tipo de tecnologia mecanizada nas produções agrícolas, todas essas máquinas, a maioria delas, são movidas a motor a combustão. O motor a combustão, por mais que tenha filtros, por maior que seja o avanço tecnológico nesse campo, o motor a combustão queima gás carbônico. E ao emitir gás carbônico, queima gás carbônico, não, perdão, emite gás carbônico. E ao emitir gás carbônico, a fazer uso de combustíveis como o petróleo, que são combustíveis poluentes, aumenta o processo poluidor. Ao invés de reduzir o processo de poluição, acaba aumentando. Difusão de lavouras de policulturas. Poli quer dizer diversos, vários tipos de cultivos. Mas como a gente está vendo aqui na legenda da imagem, o cultivo aqui é de uma única cultura, é único, que é o da soja. Não tem várias culturas sendo plantadas aqui. E policulturas vem de várias culturas, vários cultivos, ou seja, vários produtos agrícolas. Por isso que só resta para a gente marcar a alternativa D. O implemento da tecnologia no campo da agricultura tem como objetivo ou como consequência econômica a elevação dos índices de produtividade. Está certo? Observem mais uma vez, são questões interdisciplinares. Então, você precisa ter esse conhecimento dos fatos históricos com a geografia, com a biologia, muitas vezes, os outros eixos geradores que nós trabalhamos nas aulas de história, como, por exemplo, o de meio ambiente e diversidade. Dialoga muito com essa questão aqui, que é uma questão sobre tecnologia. Certo? Vamos ver outras questões? Essas duas aqui, elas são importantes para a gente pensar o século XX e o totalitarismo no mundo. A primeira questão foi da prova do Enseja de 2020, diz assim. Nos anos de 1930, Stalin tentava uma aliança com as potências ocidentais, como forma de proteger a União Soviética da Alemanha nazista. Sem sucesso, o líder comunista inverteu a lógica e, com o mesmo objetivo, aproximou-se de Hitler, o que culminou no pacto de não agressão entre os dois países. Está falando aqui de um episódio que é anterior ao início da Segunda Guerra Mundial. Hitler, que era o chefe da Alemanha, o chamado Reich, e o Joseph Stalin, que era, na época, o ditador que governava a União Soviética, fizeram um pacto de não se agredirem entre eles, até porque a Alemanha já caminhava para o início de um conflito com as outras nações, principalmente depois da invasão da Polônia, que a Alemanha invadiu a Polônia. Porém, no auge da Segunda Grande Guerra Mundial, Hitler desobedeceu esse pacto, esse acordo, e tentou atacar a União Soviética. E aí a União Soviética responde entrando ao lado dos aliados contra os exércitos nazistas e fascistas durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Agora que eu já me localizei no texto e no contexto histórico, vamos ver a pergunta? Uma semelhança política entre essas duas potências estava baseada no ou na? Letra A. Liberdade de expressão? Não é isso aqui não, sabe por quê? Porque tanto Hitler quanto Stalin eram ditadores, eles governavam suas nações como grandes lideranças, e as decisões políticas e econômicas muitas vezes passavam também por decisões pessoais. Uma outra questão é que tanto na União Soviética quanto na Alemanha existia censura, exatamente porque nem tudo podia ser noticiado. eram regimes totalitários. Então não é a letra A porque não havia liberdade de expressão, nem na Alemanha, nem na União Soviética desse período, da década de 1930. Letra B. A política deles era baseada no liberalismo econômico? A da Alemanha, sim. A Alemanha sempre foi uma nação capitalista nesse período histórico. A União Soviética, não. Então, nesse momento da história, em 1930, a União Soviética estava sob o regime comunista, ou socialista nesse caso. Então, o liberalismo não servia para a União Soviética nesse momento histórico. Então não é a letra B. Letra C diz assim, o personalismo das lideranças, será que era essa a semelhança política entre o Hitler e o Stalin? Provavelmente. Provavelmente. Todos os dois é aquilo que a gente pode chamar de líderes carismáticos, em que eles tinham uma relação bem pessoal com o poder que eles executavam e com os seus governados. E tomavam decisões também políticas baseadas nas suas vontades pessoais. Então, pode ser a letra C, sim. Mas para a gente ter certeza, vamos analisar a letra D? Na letra D diz assim, pela representatividade do parlamento. Ora, eles eram ditadores. E ditadores, normalmente, não têm parlamento. O que é um parlamento? Onde ficam os legisladores de uma nação. E que, nesse caso, não funcionava nem para a Alemanha do período, nem para a União Soviética. Então, portanto, só pode ser a letra C. A semelhança política entre Stalin na União Soviética e Hitler na Alemanha estava baseada no personalismo das lideranças. Eles governavam com base nos seus interesses pessoais. Vamos ver essa outra questão aqui, também desse contexto histórico do século XX, dos principais fatos históricos. Essa foi uma questão do Enem de 2019, que dizia assim, a depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou ainda em 1928, por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque. Então, ele está dizendo que a crise de 1929 era algo que já vinha anunciando que ia acontecer. Já tinham tido outras situações econômicas e que já dava sinais de que em 1929 esse processo se intensificaria. Aí vem a questão. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo a, letra A, a industrialização interna para substituir as importações, letra B, a nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise, letra C, vendas de terras e preços acessíveis para os pequenos produtores, letra D, a entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas, ou letra E, a abertura de linhas de financiamento especial pelas empresas do setor terciário. Aqui você, além de ter um conhecimento da história da Europa, você precisa ter também um conhecimento da história brasileira e um pouquinho da história dos Estados Unidos. Por quê? Essa crise de 1929, a depressão, como ficou sendo chamada essa crise, ocorre por conta da superprodução das indústrias e das empresas que ocorreu nos Estados Unidos. O Brasil, nesse período da história, era o maior, talvez, produtor de café. E o nosso maior consumidor de café nessa temporalidade histórica, era os Estados Unidos. Com essa crise, em 1929, os Estados Unidos deixaram de consumir o café brasileiro. E aí o Brasil também acaba embarcando nessa crise econômica. Em 1930, Getúlio Vargas, aliado ao Exército Brasileiro, dá um golpe de Estado e assume a presidência do Brasil. E, a partir dali, passa a incentivar a industrialização nacional. E incentivar o fortalecimento da indústria nacional. Ao invés de importar mais produtos estrangeiros, a política do Getúlio Vargas vai ser de importar, importar, perdão, de exportar, mandar para fora, certo? Então, portanto, nesse caso aqui, a resposta correta é a letra A. A política de Vargas é uma política de industrialização e fortalecimento da indústria nacional através da exportação, mandando para fora produtos brasileiros. O que substitui essa lógica de importar, de trazer produtos de fora. O Brasil passa a mandar. O importar significa isso, trazer de fora. O exportar significa mandar daqui para fora, certo? Então, portanto, aqui é a letra A. Não houve uma nacionalização generalizada de empresas estrangeiras. Ao que se tem notícias aqui, uma empresa foi nacionalizada nesse contexto da era Vargas, que foi a indústria de minérios, que era de um empresário norte-americano e, com o golpe de 1930, passou a ser do Estado brasileiro. Getúlio Vargas meio que confisca essa fábrica. Mas não foi uma coisa generalizada. Então, a gente não pode falar que houve uma nacionalização das empresas estrangeiras aqui no território brasileiro. Venda de terras a preços acessíveis para pequenos produtores. Isso não aconteceu também nessa temporalidade histórica, não. O que houve por parte de Vargas foi uma política de compra de café. Ele comprava café para estocar pelo Estado brasileiro até que o preço melhorasse e os produtores de café, então, melhorassem a sua produtividade. entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. Continuava, sim, uma política de imigração, mas não era só com esse objetivo, de ir trabalhar nas indústrias. Até porque, nessa temporalidade, já tinha aí a ascensão da guerra. Então, muitos desses imigrantes estavam fugindo dela. A abertura de linhas de financiamento especial para o setor terciário, gente, é o setor de comércio. Ainda não, porque, nesse momento, o que estava chegando era a industrialização. Então, aqui, gente, através dessas resoluções, dessas questões que eu fui fazendo com vocês, e tem muito mais, que vocês podem pesquisar, e estudar, e trabalhar, vocês têm mais ou menos uma noção de como esses temas são pensados nessas avaliações institucionais, principalmente nas provas do Enseja. E como sugestão de leitura, para vocês continuarem se aprofundando nesses estudos, eu deixo para vocês a dica desse livro, A Era dos Extremos, o breve século XX, que é do autor e historiador inglês Eric Hobsbaw. Nesse livro, ele faz um ensaio histórico panorâmico, ou seja, ele faz uma narrativa de vários acontecimentos que são importantes para pensar a Revolução Industrial e as potencialidades dessa Revolução Industrial em outros locais do planeta. Com especial, aí eu dou a dica do capítulo 9, que ele explica os rumos da industrialização no mundo, o como isso encurtou as fronteiras, aumentou a demografia, criou a relação país desenvolvido, país subdesenvolvido. Então, vale a pena dar uma lida nesse livro, até porque ele, inclusive, narra como foi a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, e a questão da Guerra Fria, que foi o episódio histórico após a Segunda Guerra Mundial, que traz duas novas superpotências, a capitalista e a socialista, até a queda da União Soviética, em 1991. Então, é um livro, assim, para fazer uma espécie de resumo da história do século XX e que vale muito a pena vocês lerem. Inclusive, vocês encontram ele disponível na internet. Então, fica essa dica de estudo. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. e a gente se vê nas próximas aulas, tá certo? Até a próxima!